Olá pessoal do canal, a gente está aqui para jogar um monte de moedas nessa máquina. Que é o nome mesmo? Cata as moedas. Cata moedas. Então o que tem que fazer? Trazer todas as moedas? Você trouxe? Também, tá aqui ó. Uh, que beleza. É, lindo, lindo. Qual é a opção? E é uma câmera. Iniciar. Vai Eduardo, ajuda aí. Tchau. 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 o pessoal do canal já quase chegou no fim do dinheiro E aí